Música Olá amigas e amigos, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas Hoje eu estou trazendo para você um teste que eu fiz Para a gente ver a diferença que a farinha da CD faz numa criação Eu fiz esse teste de uma forma bem variada Para que pudesse gerar menos dúvida E desse mais credibilidade ao teste Eu já sabia o resultado da CD na criação Mas eu nunca tinha feito um teste real Para ver o real resultado nos filhotes Dessa vez eu fiz um comparativo Então o que eu fiz foi o seguinte Como aqui a reprodução, a minha criação, ela é toda junta São nos meses certos, todos os casais reproduzem juntos Ficou mais fácil de fazer esse teste Então eu peguei casais aleatórios, de mutações aleatórias Tamanhos aleatórios Para poder dar mais felicidade, mais credibilidade no teste E o que eu fiz foi Quando os filhotes nasceram, eu cortei o mix de semente E só deixei a farinhada CD para alguns casais E para outros casais, eu deixei só o mix de semente sem a farinhada CD Quando esses filhotes chegaram a 18 dias cada um Eu fui pesando e fotografando para ver o desenvolvimento deles E aí o resultado eu trouxe aqui para vocês darem uma conferida Claro que os filhotes todos não nasceram ao mesmo dia Então eu não tirei as fotos no mesmo dia Conforme cada filhote ia fazendo 18 dias Eu ia fotografando ele e pesando E aí eu procurava sempre fotografar no mesmo horário Para que os filhotes estivessem mais ou menos Para que eu pudesse comparar direitinho No mesmo horário, no mesmo dia Então com 18 dias de vida pela manhã O filhote está assim É claro que eu não tenho como controlar Se o pai alimentou aquele filhote ou não Alguns filhotes estão com o papo um pouco mais cheio E outros um pouco menos cheio Mas já dá para ter uma ideia muito boa Da farinhada E se ela faz uma diferença mesmo ou não Então primeiro os filhotes que não tiveram a farinhada sedé Que eles foram alimentados só com mix de semente pelos pais Então a gente tem aqui um arlequim calabranca Pesando 63 gramas Um pérola pesando 67 gramas Um lutino calabranca pesando 80 gramas Mas reparem que o papo desse lutino calabranca está cheio Então o peso deve ser um pouco mais baixo Um lutino calabranca pesando 54 gramas E um arlequim calabranca pesando 68 gramas Agora também com 18 dias Também no mesmo horário que eu fotografei aqueles filhotes Eu fotografei e pesei os filhotes que foram alimentados com sedé E o resultado foi o seguinte A gente tem esse arlequim calabranca pérola com 81 gramas Esse arlequim calabranca com 92 gramas Esse arlequim calabranca pérola com 93 gramas O silvestre com 80 gramas E esse lutino calabranca com 87 gramas Então se a gente pegar esses filhotes sem sedé Somar os pesos e dividir pelos 5 filhotes que eu pesei Dá uma média de 66,4 gramas por filhote Enquanto os filhotes que foram alimentados com sedé A média é 88,4 gramas O que significa 33% de peso a mais nos filhotes com sedé Ou seja, 1 terço do peso dos filhotes a mais Dos que foram alimentados com sedé Para os que foram alimentados sem sedé Como eu falei, eu já sabia o resultado da sedé na criação Mas eu quis fazer esse teste para comprovar E para mostrar para as pessoas a importância De você ter uma boa alimentação Principalmente na época de reprodução Os filhotes crescem melhor, mais saudáveis Se desenvolvem melhor É claro que a sedé Ela não inventa peso de filhote Se você tem um casal de calopsitas Sei lá, de 90 gramas E você alimentar aquele filhote com sedé O filhote não vai a 120 gramas Óbvio que não Mas essa boa alimentação faz com que ele alcance O máximo de potencial de peso Então se aquele filhote desse casal For mal alimentado Pode ser que ele não passe dos 80 gramas Do 75, né Enquanto se você alimentar com uma boa alimentação Por exemplo, com uma sedé Provavelmente aquele filhote Vai chegar ao tamanho dos pais E se os pais tiverem uma genética boa Se o caso dos pais For eles pesam 90 gramas Porque eles foram mal alimentados E não se desenvolveram bem De repente o filhote tem aquela genética boa também E ele pode chegar a ultrapassar o peso dos pais Esse teste é um teste simples, tá Um teste que eu criei Eu que fiz aqui Tentei fazer da maneira mais justa Mas ainda gera uma dúvida, né Poxa, se por acaso todos os casais menores Ficaram sem a sedé E todos os casais maiores ficaram com a sedé Isso pode acontecer Porque eu peguei casais aleatórios E aí aconteceu uma coisa muito interessante Que comprovou o nosso teste Eu tive um casal que começou a atacar os filhotes Então eu peguei os filhotes E tive que remanejar para outros casais Porque aqui onde eles estão Eu não consigo fazer aquela estratégia De tirar o ninho E o que aconteceu foi que Um filhote mais velho Foi para um casal Que estava sendo alimentado com sedé E o outro filhote Que era um pouco mais novo Ele foi para um casal Que não estava sendo alimentado com a sedé E o resultado foi esse aqui Depois que cada um alcançou 18 dias A diferença de peso entre eles É de quase 10% Mas repare que o que não recebeu farinhada Está com papo cheiro Enquanto o outro não está Pelo tamanho do papo Eu calculo aí uma diferença de 15% a 20% Porque o filhote na cidade Consegue armazenar até 15 gramas de alimento Aí no papo Além do peso Observe que todos os filhotes Que receberam sedé Se desenvolveram mais rápido Tem todos os canhões de penas já abertos Enquanto nos outros Mais da metade ainda só tem canhões Bom, galera O teste que eu queria trazer para vocês Foi esse A sedé faz diferença numa criação Se você puder Alimente suas aves com sedé Elas vão ser mais saudáveis E em época de reprodução Dê a farinhada Para os pais poderem alimentar os filhotes Se você cria filhote na papa Use a papa da sedé Que para mim É a melhor do mercado Para mim e para muitos criadores É a melhor do mercado Lembrando que a sedé Não está em todas as lojas Você não consegue encontrar com facilidade Então você tem que comprar pela internet Você pode entrar em contato Aqui na descrição do vídeo Tem o distribuidor do Rio de Janeiro Você pode entrar em contato com ele De repente ele envia pelo correio Se você não for do Rio de Janeiro Ou você pode entrar no próprio site da sedé E encomendar que eles também enviam pelo correio Não adianta Muita gente chega para mim e fala Não encontrei a sedé na Pet Shop Não encontrei a sedé na minha cidade Realmente não vai encontrar A sedé só está nas grandes cidades E essas grandes cidades são pontos de distribuição Para as cidades menores Muitas pet shops nem sabem da existência Porque é um produto importado É um produto que chegou há pouco tempo no Brasil Mas é top de linha Se você puder eu indico Aqui na nossa criação A gente só usa a sedé como farinhada E a papa também Só a papa da sedé Tá bom? Muito obrigado por estarem comigo Com mais esse vídeo Quem já é inscrito no canal Curte o vídeo E comenta se ficou alguma dúvida E quem não é inscrito no canal Pode se inscrever E ativar o sino das notificações Para poder receber aí Os próximos vídeos que foram lançados Tá bom? Muito obrigado Até a próxima